O que foi que acordou? O que foi que acordou? O banguelo dessa casa? Acordou o banguelo? Bom dia Bom dia, banguelo Tá um nenêjão Tá uma mãe Antes de ontem a fralda do Rubem acabou E eu acabei não comprando E ontem também não comprei Antes de ontem ele usou duas Que ainda tinha Ontem ele passou o dia De fraldinha De pan Aí os fogos eu lavei E ainda não secaram Então como não secaram Eu vou colocar nas fraldinhas Ecológicas Essas fraldinhas de pan Porque eu ainda tenho um pouco fogo Mas eu vou comprar mais Eu providenciar mais esses dias Então eu vou me aguentar Porque eu não quero mais comprar Fraldinha descartável Eu prefiro ir juntando dinheiro Pra ir lá na loja Balãozinho E comprar mais Pelo menos uma fraldinha Que vem com fogo Eu prefiro assim Vamos ver Hoje é Quinta-feira Eu tô querendo ir lá No sábado Então eu já tô poupando O dinheiro da fralda Se eu fosse comprar Seria 20 reais Eita que hoje tem faxina nesse quarto Quero mudar aqui Olha o chão desse quarto Tanto de poeira Que a gente não consegue ver Eu quero mudar O berço do Rubem Eu nem fiz tour pelo quarto Quando eu arrumei o cantinho do Rubem Mas depois que eu fizer essa limpeza Eu farei Eu tô querendo fazer o tour Pelo apartamento inteiro Que alguém me pediu E esse mês a gente faz Esse mês a gente faz 3 anos Que moramos aqui Então eu vou fazer um tour Pelo apartamento todo Mas eu vou fazer a limpeza Que agora eu vou trocar A cama ficava aqui, né? Eu vou trocar a cama de lugar Vou ver, né? Se dá certo Nem sabia que essa cama tinha rodinha Acredito Então eu vou limpar aqui Daqui a pouco eu mostro Como é que vai ficar Ah, deixa eu mostrar uma coisa Essa é a minha Vassoura De anão Essa vassoura aqui já tá pronta Pro Rubem varrer Quebrou o cabo E a gente tá usando ela Do mesmo jeito Quebrou o cabo do rodo Também, ó O rodo tá ali, ó O rodo do dia não Cadê? Cadê? Eu quero cruzar isso Que é o rodo do dia não A Bela tá ali no quarto Eu já vi um vídeo Um canal Não, vou mostrar Tá bom Tá bom, eu vou mostrar Você agora não Tchau Então eu vou começar a limpar aqui Tchau 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 quarto mais ou menos arrumado. Nós desistimos, voltamos todo lugar, botamos o berço no canto, fizemos limpar mesmo. O bebê que mudou as coisas, ficou tudo no mesmo canto mesmo, mas não mexemos mais. A minha cama ficou no mesmo canto, tá bom assim mesmo. É muito pequenininho pra ficar trocando de lugar. Eu vou comentar aqui zangado. Eu tô aqui com uma dor bem estranha, acho que eu não sei, é uma dor, não sei, acho que é porque eu peguei algum peso. Olha, tá doendo um pouquinho. Eu nem fiz exercício hoje, acho que eu vou fazer hoje, amanhã, pra não forçar. Não é uma dor de barriga, é uma dor na barriga, assim, não sei se é uma dor muscular, não sei não, vou ficar aqui quietinha. Tchau, véi! Ontem eu nem finalizei o vlog, porque não ficou nada, nada, nada bem feito. Então, não quer dizer, ficou, né? Eu ajeitei o quarto com o bag, a dor passou, graças a Deus, e hoje eu vou arrumar o guarda-roupa. Minha irmã tá aqui, aí o Rubem tá dormindo, e se ele acordar, ela fica com ele. Aí eu vou tirar todas as roupas e vou dobrar, e daqui a pouco eu mostro o guarda-roupa arrumado. Cuida, amiga! Então é isso, vamos lá começar a arrumar essa bagunça. Música 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 Me virou de lado. Música 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 Você sai. Já quer, tá pequenininho. Tô terminando, ó. Já arrumei aqui. Um bocado de coisa. Tô terminando aqui. Conseguimos. É o Rubi. É o Rubi. Ele quer o peito. Vou dar o peito. E depois eu faço o exercício. Olha quem acordou do último cochilo. É 11 horas já. 11 e meia, eu acho. Os meninos já chegaram. E o almoço já tá feito. A titia já foi. Né, Rubi? Dia produtivo. Obrigada, porque eu já duviu. Não fiz exercício, porque eu vou fazer o almoço. Eu preferi priorizar o almoço. A Camila ficou aqui comigo. Eu nem mostrei ela no vlog. Ela sempre tá correndo quando ela tá aqui. Fazendo uma coisa, fazendo outra. A Camila é minha irmã mais nova. Qualquer... É a do aniversário. Dos 15 anos que tem aqui no canal. Tem um bocado de vídeo que tem ela. Qualquer dia eu mostrei ela no vlog. Porque ela nunca aparece nos vlogs que ela tá aqui. E ela já foi pra casa. Ela foi pra escola. Ela ficou aqui só de manhã comigo. E agora eu vou almoçar com os meninos. Mas eu vou finalizar esse vlog por aqui. Pra eu já editar e colocar no canal. Hoje ainda, que é sexta-feira. O Roberto tá aqui na rede. E é assim. A gente faz o que dá certo fazer. Como eu converso com as meninas sempre lá no Instagram. Quando alguém fala comigo sobre arrumar a casa e cuidar do bebê. Eu sempre digo o que eu faço. Eu arrumo quando dá pra arrumar. Quando não dá, não adianta você ficar louca. Ou você querer ajeitar. Ou você deixar o menino chorando. Não, não adianta. Faz dias que eu queria arrumar o guarda-roupa. E não dava certo. O menino chorava. O menino acordava. E hoje deu certo. Então é assim. Então a gente precisa viver um dia de cada vez. Da melhor forma possível. Esse foi o nosso vlog de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha. Que ajuda muito ao nosso vídeo andar melhor. Aqui dentro do YouTube. Que são muitos vídeos. Muitos canais. Então pra que a gente possa crescer. E pra que você possa me ajudar. Você curtindo esse vlog. E você compartilhando com alguém. Já é uma benção muito grande. Então. Se inscreve no canal se ainda não é inscrita. E até o nosso próximo vlog. Deus te abençoe a tua casa. A paz e o Senhor. Tchau. Tô com a mão aqui na rede. Até já, já. Qualquer hora a gente aparece por aqui. Amanhã é sábado. Tem ao vivo aqui no canal. A gente vai conversar. Eu venho com você. Eu, você e Deus. A Bíblia tá sempre com a gente. Então nesses ao vivos. A gente bate papo de amiga. Sobre algo especial que Deus quer falar conosco. Tchau. Tchau. Tchau.